Olá, hoje eu vou apresentar a vocês o carré de cordeira Provençal com vagem Provençal. Vamos aprender esse receito com a gente. Vamos lá. Muito simples. Nós vamos fazer aqui na frigideira, tá? Um temperinho fácil, só pimenta do reino. Um salzinho. Aí nós vamos pegar um fiozinho de azeite. Já vou aproveitar também pra estar fazendo a vagem. Um pouco de manteiga. E nós vamos começar a selar os carrés. Já pode pôr a sua vagem. Vou colocar a vagem já pra ir dourando. O chá que vem do reino. Aí você vai puxando ela. Agora, ó, já vou virar o cordeiro. Um pouquinho mais de azeite. Um pouquinho de azeite com alho nele. Aqui, ó, aqui também na carreira de cordeira a gente coloca um pouquinho de salsa. Um pouquinho de salsa também aqui, ó. Muito simples e prato. Um pouquinho de salsa a mais. Também um golinho de salsa. E uma pontinha de manteiga. Ô Pedro, você viu o ponto do carré, né? Você vê que é uma peça menor do que a peça de filé, né? Então tem que ter um cuidado a mais. O segredo é aquele mesmo sentido, que ele vai chegar à temperatura ali no meio da peça. Sim. Aí a hora que você virar ela, você vai deixar um tempo menor de cocção, porque pra ele não chegar mais rápido. Porque como a peça é menor, chega mais rápido. Entendi. Então esse é o ponto que você tem que pensar sempre. Então, galera, esse carré de cordeira na frigideira fica uma delícia. Mas se você quiser também fazer de outras formas, você pode fazer na frigideira e na airfryer também. E da melhor forma que tem, que é na churrasqueira. Mas tirando essas formas, no forno não fica tão legal, porque a temperatura que o forno atinge, ele cozinha de dentro pra fora. Então vai cozinhar o carré e não vai deixar ele suculento. Das outras formas, cozinhando de fora pra dentro, você consegue deixar uma suculência dentro da carne. E aí, pai, vamos provar esse prato aí? Ficou bonito esse carré de cordeira, hein? Nossa, ficou bonito e gostoso, Pedro. Vai ser uma delícia. E esses produtos nós temos lá na loja, na Avenida Brasileira Cosme 2090. Tem esse carrezinho já temperado, muito fácil de fazer. Você pode passar de lá, pegar o produto, fazer em casa, tranquilo, que vocês vão gostar dele. Lá na loja 2 também, no Recreios Acastas, no Poço Martinez, nós temos o carré também temperado, sem tempero. E é só passar lá pra pegar. Segunda a sábado, das oito da manhã às sete e meia da noite. Domingo e feriado, das oito da manhã às uma e meia da tarde. Vou deixar você começar agora, Pedro. É, vou na mão mesmo, não tem frescura. Então, experimenta aí. Mas é carnívoro mesmo, velho. Esse daí. Ó. O carré é comer assim, na mão. É, mas... Experimentar aqui, ó. Junto com a... Comer junto com o molhinho, assim, ó. Não é que ficou bom mesmo, Pedro? Ficou bom demais. Com essa vagem, ficou deliciosa. Uhum. Com o dente, bem crocante. Diferente, né? Muito bom. Receita simples e fácil de fazer. Tranquilo. Vem, Paulinho Rodrigues! Rodrigues. Amém.